A Igreja Estava Toda Iluminada Muita gente convidada e eu também fui para ver Ninguém sabe a tristeza que sentia Porque mesmo nesse dia casava a mulher amada Ela chegou acompanhada do padrinho Que elevava o seu destino, o que eu nunca imaginei E por momentos tive toda a ilusão Que em seu anel de noivado já perderam o coração Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Entre vivas de parentes e de amigos Acerquei-me a desejar-lhe que sejas sempre feliz E aconteceu que ela nem sequer pensara Encontrar-me cara a cara e não soube o que dizer E foi chorando sem notar que no seu pranto Seu vestido vai molhando ao chorar de amor por mim A igreja estava toda iluminada Muita gente convidada e eu também fui para ver Ninguém sabe a tristeza que sentia Porque mesmo nesse dia casava a mulher amada Ela chegou acompanhada do padrinho E elevava o seu destino o que eu nunca imaginei E por momentos tive toda a ilusão Que em seu anel do noivado já perderam o coração Amigo Álcool 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 Amém.